Música Estamos de volta com o seu programa Aqui Tem, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Eu estou diretamente do Centro Histórico, aqui em frente a esse grandioso teatro, que é o nosso Teatro Amazonas. Daqui a pouquinho no programa Aqui Tem, vou te falar sobre essa reabertura e também sobre as atividades que vão acontecer a partir desse período aqui no Teatro Amazonas. Mas agora, para você que gosta de economia, você que gosta de novidades, promoções, você que está construindo ou reformando, confere essa dica muito bacana diretamente do Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Vamos comprar! Na tela! Música Chegou a hora! Sim, chegou a hora de você comprar e economizar. Sabadão tem que ter aqui, tem e tem que ter Castelinho Material de Construção. E esse mês dos pais, hein, senhoras e senhores? Continua, viu? Continua para você que está precisando economizar. Você que está construindo, você que está reformando, você que está mudando a sua casa, deixando a sua casa muito mais bonita, dá uma passadinha. Eu estou aqui no bairro Santa Etelvina, o centro de distribuição do Castelinho Material de Construção. Agora na tela, essa oferta, na tela, essa promoção para você. Olha aí, senhoras e senhores, o porcelanato 80x80, que era de R$ 62,30 hoje, sábado, sabe quanto? R$ 49,99 o metro quadrado à vista no dinheiro. Música Emerson, para minha área externa, tem? Temos? Vem! Olha só esse piso que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Aí você escolhe. Esse outro modelo também que você está vendo na sua tela, esse modelo R$ 22,29 o metro quadrado no dinheiro. Esse aqui é lindaço, hein? Revertimentos. Temos. Esse modelo é o meu preferido, viu? E está R$ 20,49 no dinheiro. Esse preço imperdível aqui no Castelinho Material de Construção. Tem outro modelo também, R$ 19,79. Promoções e ofertas você encontra em um só lugar. Agora, olha esse setor em luminárias que você vai encontrar hoje, sábado, especial. Aí você escolhe o modelo, o tamanho. Olha esse lindo modelo de abajur que você vai encontrar aqui no Castelinho, para você ter aí no Criado Mudo, ter ao lado da sua cama. Que lindo, né? Tem o preto, tem o marrom também. Agora, tem uma dica especial para você. Olha o modelo desse abajur que você vai comprar hoje no Castelinho Material de Construção. Lançamento. Gostou, né? Está lindo demais. E o preço? Apenas R$ 197, corre para cá. Gostei desse preto, viu? Aliás, gostei do branco. Lindo modelo aqui no Castelinho Material de Construção. E atenção, muita atenção. Já estou com o celular em minhas mãos. Porque está valendo agora para você mandar o seu WhatsApp para o 993-362625. 993-362625. Para você concorrer a R$ 100,00 em vale-compras aqui do Castelinho Material de Construção. Quer ganhar? Eu sei que você quer, né? Então envia agora mesmo o seu WhatsApp. Está aí, está na tela. Manda para a gente falando assim. Estou ligado na que tem? Estou assistindo Castelinho. Manda para a gente para o 993-362625. Valendo agora! Valendo R$ 100,00 em vale-compras aqui do Castelinho Material de Construção. Avisa a família, avisa os amigos. Diz assim, ó, está rolando uma promoção, está rolando sorteios. Então bora participar, é claro. E comprar também, viu? Porque eu estou num setor aqui do Castelinho Material de Construção em torneiras. Olha os modelos variados de torneiras que você encontra aqui no Castelinho. E também chuveiros, senhoras e senhores. Esse preto aqui está lindo, viu? Chuveiros tem na promoção, hein, Nelson? Sim, temos. Ducha elétrica nós temos a partir de R$ 69,00. Lorenzetti, olha aí! Você vai encontrar a partir de R$ 69,00. Super oferta e promoção que você precisa. Você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Castelinho Material de Construção. Três endereços para melhor te atender. Duas lojas na Avenida Grande Circular. Para você, atenção, Zona Alerte. Para você comprar e economizar. E também aqui no Santa Etelvina, também você pode dar uma passadinha. Essa loja é o centro de distribuição, onde você vai encontrar tudo. No atacado e no varejo, ninguém vende mais barato. Só Castelinho Materiais de Construção. Bora organizar a sua casa, organizar a sua sala, a sua cozinha. Olha esses cestos que você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção. Aí você escolhe o tamanho, aí escolhe a cor. Para você que está precisando de economia, você sabe. Menor preço da cidade, você encontra aqui no Castelinho Material de Construção. Agora atenção, muita atenção. Olha só, organização aí da sua cozinha. Esse porta-rolo de papel custa R$ 25,00. Que lindo para você ter, né? Aliás, comprar o jogo completo para você ter na sua cozinha, né? Tem o descanso de panela também. Esse lindo, olha o detalhe aí. Colher, garfo, faca. Esse descanso de panela, você vai encontrar de R$ 27,00. Linha rosê completa, você encontra só aqui no Castelinho Material de Construção. Aqui é o seu lugar. Muito obrigado pela sua participação. Você que está mandando o seu WhatsApp para o 993362625. É valendo, meu amigo. É agora valendo R$ 100,00 em Vale Compras. Então vai mandando o seu WhatsApp. Quem sabe não é você que está me assistindo agora. É, você mesmo que está sentado aí poderá ganhar R$ 100,00 em Vale Compras aqui do Castelinho Materiais de Construção. Vai mandando! Mais uma oferta em promoção diretamente aqui do Castelinho Materiais de Construção. É basculhante que você quer. Esse basculhante 40 por 40, 43 reais. Isso mesmo, de 43 reais. Ou hoje na super oferta aqui no Castelinho Materiais de Construção. E sabadão, senhoras e senhores, rima com o quê? Rima com você. Você tem que cuidar da sua casa, pintar a sua casa. E aqui você vai encontrar tudo para a sua pintura. Que são os acessórios, né? De pincéis, tudo aquilo que você vai precisar aí para a sua pintura. Esse espaço aqui é o espaço para você. Atenção, pintor. Pois é, aqui você vai encontrar aquilo que você precisa para a sua pintura ficar completa. Você encontra no Castelinho Materiais de Construção. Aí você escolhe a cor, escolhe para dentro da sua necessidade. Aquilo que você está precisando, você encontra aqui. E você, já mandou seu WhatsApp para participar do sorteio de 100 reais? Ainda não? O que você está esperando, hein? Está esperando o quê, meu amigo e minha amiga? Envie agora mesmo para este número que está na tela. Esse é o WhatsApp aqui do Castelinho Materiais de Construção. Está valendo 100 reais em vale-compras. Chegou a hora de comprar, chegou a hora de economizar. Não esquece, viu? Construção, reforma. Tem nome. Castelinho Materiais de Construção. Que no varejo no atacado, ninguém vende mais barato. Intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com mais ofertas, dicas e, é claro, a tua participação. Não sai daí, não!